Olha aí a Fernanda chorando porque tinha um poço d'água na beirada da estrada Eu passei muito rápido agora por dentro, o carro precou, jogou água, ela tava intestina, não viu Fez muito barulho e agora tá aí chorando, ó, porque tava com medo O que foi que tu pensou? Eu pensei que tava batendo em alguma coisa, mas eu arrumava o que jogou aqui Eu falei que é negócio branco, tu queria o que? Aforaria Então foi muito massa, se tiver sua câmera aqui pra filmar nessa hora Foi muito massa, véi, a reação da Fernanda aqui Massa, massa porque não foi tudo mais em água Tinha muita água na beirada da estrada, tinha um poço d'água aí Eu passei por dentro de propósito agora O carro fez um barulho até diminuir a velocidade, né? Você viu aí, o pneu bateu na água, o carro diminuiu a velocidade Mas legal, foi o ronco aí que ele fez o barulho, a Fernanda vinha aqui intestina Não viu, achou que o carro tava batendo em alguma coisa Pensou que tava capotando também? Não, só que tava batendo O susto foi tão grande que ela começou a chorar E a cara dela aí Não vai não, mas Começou a chorar, a pobre é do medo que teve É só andar ligado na estrada, viu? Mas foi você que mandou gravar o vídeo Tava mexendo no celular, não tem o meu cabelo não Foi muito massa essa reação, era pra ter perto Tinha sua câmera aqui filmando na hora, foi muito engraçado A pobre chorou, velho Muito susto, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau